Estou fazendo um vídeo para vocês, que é para fazer uma correção, tá? Eu fiz um vídeo na semana passada, pessoal, e estava escuro, e eu percebi que o vídeo não saiu legal, tá? Então vou fazer outro para vocês observarem, tá ok? Que eu estou fazendo aqui mais uma filmagem. Olha, pessoal, a tamareira nossa aqui na nossa região, como que ela fica bonita, linda, tá ok? Essa aqui é a tamareira de jardim, pessoal. A tamareira de jardim é uma planta muito linda, muito bacana, tá? E olha como que ela está carregada de sementes, pessoal. Essa semente, ela está verde, tá? E logo em breve, ela vai ficar roxa, depois de roxa, ela vai mudar para a cor preta. Quando ela estiver na cor preta, pessoal, é aí que ela acabou de fazer as coletas, tá? Então vamos observar, pessoal, que tem um cacho aqui, dois cachos, três cachos, quatro cachos, cinco cachos, seis cachos, sete cachos, oito cachos, nove cachos, dez cachos, onze cachos, doze cachos, doze cachos, treze cachos, quatorze cachos, quinze cachos, pessoal. Dessa planta tão linda, tão maravilhosa, que vocês estão observando, tá? Essa aqui, pessoal, nossa tamareira de fênix ou tamareira de jardim, tá? Tamareira de jardim ou fênix, tá? A palmeira é linda e é bacana, maravilhosa essa palmeira aqui. Então, é o segundo vídeo que eu estou fazendo para vocês, que é para vocês acompanhar como que ela está, mais linda do que uma rainha. Tá linda, maravilhosa. Então, aí está, mais uma vez, um vídeo para vocês da palmeira tamareira de jardim, pessoal. Uma coisa muito linda, muito bacana, maravilhosa. E vocês estão aí acompanhando esse trabalho aí de Gerson Lopes da Cilento, críticas prontas, tá ok? Fica com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Continua aí, dá um like para nós aí. Um like para nós, inscreva no nosso canal. Continua também, pessoal, dá um like para nós, para que nós possamos fazer um melhor trabalho. Fica com Deus, um abraço e até breve.